O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Gladstone Filippo Santana. Esta semana nós estamos tratando de um tema bastante relevante para o direito público em geral, em especial para o direito administrativo. A gente está falando da temática relativa ao controle do Estado. Eu sou professor de direito administrativo e a gente já falou até aqui sobre a questão do conceito, das acepções em relação ao tema controle. Nós vimos o surgimento do controle como mecanismo jurídico de equilíbrio, de harmonia entre as instituições, entre os blocos orgânicos. A gente viu a parte relativa ao controle exercido pelo legislativo, que é o controle político e o controle financeiro. Nós passamos pelas licitações e pelos consórcios públicos sempre com a visão do Tribunal de Contas. Nós falamos do Tribunal de Contas, tecemos comentários a respeito de assuntos relevantes atinentes ao Tribunal de Contas. E hoje nós vamos tratar de mais dois aspectos referentes ao regime jurídico administrativo, que são importantes em relação à atuação do Tribunal de Contas. Nós vamos tratar, nessa aula de hoje, de a forma de ingresso do servidor público, que é por meio de concurso público, e vamos falar da saída do servidor. Então, são dois aspectos relativos ao regime jurídico administrativo, ao regime funcional constitucional do servidor público, que tem clara ligação com a atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, então, ele vai ser chamado a atuar tanto no que tange às nomeações, às admissões no serviço público, quanto também nas saídas do servidor, ou seja, nas aposentadorias dos servidores. Então, vamos começar a falar sobre a primeira parte, que é a parte de ingresso do servidor no serviço público. Muito bem, o servidor público é um trabalhador como qualquer outro. A diferença é que o servidor público tem uma disciplina funcional, constitucional, diferenciada em relação ao trabalhador em geral. O servidor público, ele tem regras constitucionais, regras públicas especiais, que diferenciam o regime jurídico aplicável ao servidor, regime funcional, do regime jurídico aplicado ao trabalhador geral, da iniciativa privada. Então, uma dessas características do RJA, do regime jurídico administrativo, referente ao ingresso do servidor, é exatamente o concurso público. O servidor público, ele ingressa, salvo algumas exceções constitucionais, o servidor público, ele ingressa via concurso público. É um processo seletivo, é um processo administrativo complexo, chamado concurso público, que visa a escolher os mais aptos, os candidatos ao serviço público mais aptos a ocupar aquele determinado cargo, a ter aquela determinada atribuição. Então, salvo raríssimas exceções, como eu havia dito, cargos comissionados, os servidores temporários, salvo essas exceções, nós temos como obrigatoriedade de ingresso o concurso público. O concurso público, ele está previsto na Constituição. Essa obrigatoriedade, as características do concurso estão previstas na Constituição. Então, lá no artigo 37, inciso 2º da Constituição, eu tenho a obrigatoriedade de submissão ao concurso público para ingresso nas carreiras públicas. Lá, no artigo 37, inciso 2º, eu tenho não só essa obrigatoriedade, como também quem são aqueles, as pessoas jurídicas obrigadas a promover o concurso público. Quer seja para cargo público, quer seja para emprego público, a necessidade de concurso público se impõe. E o concurso público, como diz lá o 37, inciso 3º, é um procedimento administrativo que é aferido via provas objetivas, provas discursivas, ou seja, prova, ou avaliação, provas e títulos. O que a gente não pode ter, o que a gente não tem no ordenamento jurídico, é o concurso público elaborado apenas com títulos. Isso não existe, porque realizar um concurso público e aferir o vencedor com base em título seria uma atividade muito subjetiva, o que está sendo, a Constituição descarta veementemente. Então, para ingresso nas carreiras públicas, é necessário o concurso público organizado sobre a forma de provas ou provas e títulos, nunca apenas títulos, ok? Muito bem. Existe um procedimento que não se confunde com um concurso público chamado processo simplificado, processo seletivo simplificado, que não é um concurso público. O processo seletivo simplificado, ele é utilizado basicamente para o ingresso do servidor temporário. O que é o servidor temporário? Servidor temporário é aquele que, na forma do 37, inciso 9, ele é chamado para atender a determinados... Ele é chamado para atender demandas urgentes. Ele é chamado, ele é convocado para o atendimento de situações relevantes e urgentes. Então, ele não se submete a um concurso público. Ele passa, quando passa, por um processo seletivo simplificado, que não se confunde com o procedimento administrativo de concurso público. Muito bem. Uma questão que é extremamente interessante, da gente estar lembrando aqui, e é um ponto de verificação, fiscalização e eventuais correções por parte das instituições responsáveis por controle, é o que a gente chama de requisitos de acesso ao cargo. Ou seja, tudo aquilo que se é exigido do candidato para que ele possa ocupar determinado cargo público. Esses são chamados requisitos de acesso ao cargo público. Existem duas ordens de requisitos de acesso. Existem os chamados requisitos de acesso de caráter subjetivo e existem os requisitos de acesso de caráter objetivo. Vamos falar primeiro dos objetivos, requisitos de acesso objetivo. O que é isso? Requisito de acesso objetivo é a possibilidade de se cobrar do candidato ao ingresso a um cargo público requisitos ligados à atribuição do cargo, requisitos objetivos, condições objetivas ligadas ao cargo, às atribuições do cargo. Então, veja, por exemplo, para um concurso de procurador, procurador, a exigência de ser bacharel em direito é razoável? Claro que é razoável, claro que é razoável. Então, exigir que o candidato a um cargo de procurador seja bacharel em direito é um requisito objetivo, não tem a ver com as características pessoais, mas sim com as características objetivas. Então, é um requisito objetivo que é amplamente aceito e não é contestado. Outro exemplo é se exigir do candidato a um cargo de carreira jurídica que ele tenha determinado tempo de atividade jurídica. Isso também é um requisito objetivo amplamente aceito, inclusive já tratado e discutido em sede jurisprudencial. Muito bem, o que é essa atividade jurídica e como é que a gente consegue observar isso de maneira mais técnica? Bom, em primeiro lugar, alguns cargos, alguns concursos públicos exigem do candidato que ele comprove atividade jurídica. E é razoável que isso aconteça. O que não se pode admitir é que um cidadão ingresse no concurso público completamente desprovido de um mínimo de experiência jurídica. A administração ia perder tempo tendo que treinar esse servidor, gasto, tempo, enfim. Então, a exigência de um determinado grau de atividade jurídica é extremamente salutar e perfeitamente aceita. Muito bem, a primeira questão que se coloca é em que momento o concurso vai poder exigir do candidato a comprovação desses requisitos objetivos, mais precisamente da atividade jurídica? Qual é o momento certo de se exigir essas... de se fazer essas exigências? Em que momento a administração pode cobrar do candidato a comprovação desses requisitos objetivos de acesso? O STJ já sumulou a questão. Lá no verbete 266 do STJ, diz que a exigência dos requisitos objetivos se dá na hora da posse. Então, veja, entre o concurso público e a posse, eu posso ter um prazo razoável aí. O concurso público, em regra, ele tem duração de dois anos até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Então, se, por exemplo, eu tenho um concurso público de dois anos e é prorrogado por mais dois anos, o que acontece? Entre o concurso e a posse, eu posso ter quatro anos de tempo. Na hora que se... em que momento é que eu vou exigir do candidato que ele comprove esse tempo de atividade jurídica, que ele comprove esses requisitos objetivos de acesso? Não é na hora da inscrição, não é na hora de preencher a ficha e se inscrever no concurso. E sim, na hora que ele for tomar posse no cargo. Posse é um procedimento formal em que o servidor, ele aceita e concorda com as atribuições que ele vai dispor dali para frente. Então, em relação à maior parte dos cargos públicos, a exigência do requisito de acesso se dá na hora da posse e não na hora da inscrição. Tem uma exceçãozinha aí. Na verdade, duas exceções. As carreiras de magistratura e Ministério Público exigem tempo de atividade jurídica, três anos de atividade jurídica e essa exigência não se dá na posse. Essa exigência se dá na hora de efetuar a inscrição definitiva no concurso. A pessoa, o candidato, ele se inscreve no concurso, ele passa por uma etapa preliminar de provas objetivas, ele depois passa por uma segunda etapa de provas discursivas e depois ele passa para a parte da inscrição definitiva para submeter à prova oral. É nesse momento que ele tem que comprovar os requisitos objetivos. Isso se ele está almejando magistratura e Ministério Público. Essas duas carreiras exigem a comprovação na inscrição definitiva e não na hora da posse. Essas são as únicas exceções em relação a essa cobrança do momento certo de se cobrar os requisitos objetivos. Uma outra questão que também é importante é o que se entende como atividade jurídica. Isso gera uma discussão sem fim na doutrina, até às vezes com certa propriedade, outras vezes sem nenhum fundamento. Mas o que se entende como atividade jurídica? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público, eles possuem resoluções que tentam explicar o que seria atividade jurídica. O próprio Estatuto do Advogado também tem disposição que explica o que seria uma atividade jurídica. Como eu havia dito, para as carreiras de promotor e magistratura, o tempo que se exige de comprovação de atividade jurídica são de três anos. Três anos. Esse tempo de três anos não se conta a partir do meio da faculdade. Esse tempo de três anos se conta com a conclusão do curso de Direito. Então, são três anos de atividade jurídica a partir da conclusão do curso de Direito. O que faz com que aquele tempo que o aluno teve de estágio supervisionado, estágio obrigatório nas faculdades, esse tempo é, para essas duas carreiras, completamente descartado. Isso não serve. Serve apenas da conclusão do curso em diante. Três anos de atividade jurídica. Existem discussões para que isso se altere, se crie uma idade mínima para carreiras de juiz e promotor, mas isso está em sede de discussão apenas. O que nós temos de concreto hoje é o que eu acabei de dizer. Três anos a partir da conclusão do curso de Direito e não há três anos em qualquer momento da vida acadêmica. Muito bem. Como eu havia dito, a resolução do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público resolveram positivar o que eles entendem como atividade jurídica. E vamos dar uma lidinha? Como é que isso funciona? Olha só. A resolução número 75 de 2009, 75 de 2009, do CNJ, diz o seguinte. Considera-se atividade jurídica para os efeitos do artigo 58, parágrafo 1º, alínea I, da própria resolução. Inciso 1º, aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito. Então, veja, para carreira jurídica, para cargos de magistrado, se exige tempo de exclusividade, exercício com exclusividade por bacharel em Direito. Então, veja, o candidato, não basta que ele seja servidor público, ele tem que ser servidor público, mas cargos privativos de bacharel em Direito. Aí sim, contam com atividade jurídica. Inciso 2º, o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado, na forma da Lei nº 8.906, que é o Estatuto do Advogado. Artigo 1º, em causas ou questões distintas. Então, não pode ser a mesma causa 5 vezes, tem que ser 5 atos em causas ou questões distintas. Inciso 3º, o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Eu acabei de dizer, não basta que você seja um servidor para um cargo em que se admite qualquer graduação. Você tem que exercer, de fato, você tem que ter o exercício jurídico daquele cargo para ter direito à contagem de tempo como atividade jurídica. Quarto, o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais de, no mínimo, 16 horas mensais e durante um ano. Então, é a famosa atribuição de conciliador que conta com uma atividade jurídica, sim, desde que é atendido esse inciso 4º da resolução. Quinto, o exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígio. Também conta como atividade jurídica na forma do Conselho Nacional de Justiça. Antes de eu passar para outra análise, ainda dentro desse tema conceito de atividade jurídica, eu vou chamar a primeira pergunta da aula de hoje e vamos responder dentro desse contexto aqui. O Tribunal de Contas exerce efetivamente controle sobre as contratações e aposentadorias dos servidores públicos? Bom, essa pergunta é uma pergunta que a gente vai responder ao longo de toda a aula de hoje. O aluno quis saber se o Tribunal de Contas, de fato, ele exerce um controle sobre as admissões e as aposentadorias. No início da aula de hoje, eu já adiantei que sim, ele exerce esse controle. Mas por que da pergunta do aluno? Porque a dicção do inciso 3º, do artigo 71 da Constituição, nos dá a entender, nos leva a erro, nos conduz a erro. Alguém não tão preparado, quando pega o inciso 3º, artigo 71 da Constituição, não consegue extrair dali um controle efetivo do Tribunal de Contas sobre as admissões e as aposentadorias, porque tem uma palavrinha ali, exceto, que dá a entender que admissões e aposentadorias estariam imunes ao controle pelo Tribunal de Contas. Na verdade, não. Pelo contrário, o Tribunal de Contas, ele exerce, sim, um controle efetivo sobre admissões e aposentadorias, de acordo com o que a gente vai ver daqui para frente, o que a gente está vendo na aula de hoje, ok? Muito bem. Vamos voltar, então, à análise dessa atividade jurídica. Nós estamos tratando aqui do conceito de atividade jurídica. Nós estamos falando do artigo 59 da Resolução 75 de 2009 do CNJ. Lá no parágrafo 1º desse artigo 75, consta a seguinte redação. É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em direito. Nós falamos sobre isso. A contagem do tempo de atividade jurídica é a partir da conclusão do curso. Não conta estágio acadêmico, nenhuma outra atividade anterior à conclusão, à obtenção do grau de bacharel. Parágrafo 2º. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão do concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, mesmo que eu não exerça um cargo voltado exclusivamente para bacharel em direito, se no meu cargo eu tenho atividades jurídicas, eu preciso, então, de uma declaração da chefia do meu órgão, dizendo que as atividades que eu exerço, embora não privativas de advogado, se enquadram no conceito de atividades jurídicas. E aí a comissão vai avaliar e vai decidir, a comissão do concurso vai avaliar e vai decidir. Normalmente, se decide por sim, por aceitar esse tipo de situação, desde que eu tenha esse documento que me comprove, que ateste, que declare que eu, de fato, exerço atividades jurídicas. O artigo 90 da Resolução 75 criou uma discussão na doutrina, talvez a maior discussão em relação ao que se entende como atividade jurídica. Diz lá, né, fica revogada a Resolução nº 11 do CNJ de 31 de janeiro de 2006. Então, revogou a Resolução nº 11. Assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da conclusão, com frequência e aproveitamento de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da presente resolução, ou seja, da Resolução nº 75. Como é que a gente consegue traduzir isso aí? Da seguinte maneira, e isso é uma dúvida que assola o estudante de Direito. O curso de pós-graduação serve como contagem de atividade jurídica para fins de considerar os três anos para concurso de magistratura? Resposta, não. Hoje em dia, pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí eu não estou entrando na seara da discussão teleológica do tema. Eu estou simplesmente abordando questões positivas. O CNJ tem uma posição muito firme. Conclusão de pós-graduação, atividade de pós-graduação não serve como contagem de atividade jurídica. Servia na época da Resolução revogada, da Resolução nº 11. Então, aqueles que estavam na época da Resolução nº 75, fazendo pós-graduação, aqueles ainda foram aproveitados. Depois disso, não é possível mais aproveitar o tempo de pós-graduação como atividade jurídica. Isso para concurso, para magistratura. Agora, aí vem um detalhe que é importantíssimo. A mesma disposição, vedando a atividade jurídica considerada como pós-graduação, a pós-graduação considerada como atividade jurídica, não existe na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, atualmente em vigor. Resolução nº 40, de 2009, admite expressamente a pós-graduação como tempo de atividade jurídica para a carreira do Ministério Público. Então, a gente tem aí uma dicotomia que, a meu ver, não tem muito sentido, mas que consta positivamente. Para carreiras da magistratura, a pós não é aceita como atividade jurídica. Para as carreiras do Ministério Público, a pós é aceita como atividade jurídica. Então, fica registrado dessa maneira, a despeito de outras discussões em sede jurisprudencial, se é ou não possível. A gente está lidando aqui com resolução, ou seja, ato administrativo. Se isso fere ou não direitos e liberdades individuais, isso é uma questão para o judiciário decidir. Até aqui, é assim que o CNJ se posiciona. Lembrando que o CNJ é um órgão criado, preso à estrutura do judiciário, criado pela emenda 45 de 2004 e tem como função principal o controle da função administrativa do judiciário. Então, o judiciário é controlado internamente pelo próprio CNJ. Se o CNJ diz que não aceita pós-graduação para carreiras de magistratura como tempo de atividade jurídica, eu acho complicado a jurisprudência ir de encontro a essa recomendação, a essa orientação exposta em resolução. Ok? Muito bem. O artigo 39 da Constituição, parágrafo 3º, diz o seguinte. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º e lista uma série de incisos. Então, veja, para os ocupantes de cargo público, eu aproveito alguns dos direitos sociais do trabalhador previstos no artigo 7º, dentre eles o inciso 30, que fala o seguinte. Proibição de diferença de salários, de exercícios de funções, de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Aqui, a gente vai entrar em outra discussão ferrenha. A gente falou dos critérios objetivos de acesso. E os critérios subjetivos de acesso ao concurso? Bom, esses aí, critérios subjetivos de acesso ao concurso público, entram no que a gente chama de teoria das classificações suspeitas. Exigir determinada característica física ou característica pessoal de alguém para ingresso em um concurso público, em uma carreira pública, em um cargo público, é uma matéria difícil da gente poder aceitar livremente. É necessário que esse requisito, essa exigência subjetiva, passe pela peneira da razoabilidade, passe pelo crivo da teoria das classificações suspeitas e seja aprovada. Então, não é totalmente vedado à administração pública exigir critérios subjetivos de acesso. Não é vedado. Pelo contrário, é aceito, desde que guarde uma certa compatibilidade com a razoabilidade com as atribuições do cargo. Então, por exemplo, existem concursos que exigem idade mínima, idade máxima. Todos os concursos da área federal, 18 anos. Agora, alguns concursos de carreira policial preveem 35 anos ou, às vezes, um pouco mais. Mas, idade é um critério subjetivo que é aceito, desde que passe pelo crivo da razoabilidade. Outros critérios subjetivos, nem pensar. Raça, religião, etnia, esses nem pensar. Agora, sexo, idade, isso aí é até aceito, com grano sales. Ou seja, com uma pitadinha de sal temperado aí com o princípio da razoabilidade. Só assim, a gente vai poder aceitar, desde que passe pela razoabilidade. Eu vou dar aqui dois exemplos que, se não fossem trágicos, seriam cômicos. O próprio município do Rio de Janeiro, em 2007, organizou um concurso para a Guarda Municipal, naquela ocasião ainda uma empresa pública. E, hoje em dia, já é uma autarquia, mas, naquela época, uma empresa pública. E, no edital desse concurso, se exigia, por exemplo, uma quantidade mínima de dentes. O candidato tinha que ter, no mínimo, 20 dentes para poder se submeter ao cargo de Guarda Municipal. Aí, a gente pensa, né? Ok, é um requisito subjetivo, mas é razoável exigir dentição mínima para cargo de Guarda Municipal? De fato, a gente tem uma certa dificuldade em enxergar essa exigência, né? Não tem muita razoabilidade. O outro caso emblemático, em que se foi exigido um critério subjetivo, que, a meu ver, não tem a menor razoabilidade, foi na prova para delegado do Estado da Bahia, delegado da Polícia Civil. Ali, era necessário que as candidatas, as mulheres, apresentassem laudo completo ginecológico. Um exame completo, com várias características ginecológico. E, aquelas que comprovassem a virgindade, não passavam por esse constrangimento. Então, em suma, o concurso para delegado da Bahia, na época, exigiu que a candidata demonstrasse a virgindade para não se submeter a esse constrangimento de um lado completo ginecológico. Também não guarda nenhuma razoabilidade. Também não tem o menor sentido se exigir algo subjetivo que não guarde pertinência com as atribuições do cargo. Essas duas situações são situações emblemáticas em que a gente não pode desprezar a falta de razoabilidade e, consequentemente, não pode desprezar que esse tipo de exigência de talícia não deveria constar, não passa pela classificação suspeita. Ok? Muito bem. Eu dei esses dois exemplos só para ilustrar, de fato, o que a gente está falando. Eu trouxe aqui, a exemplo da aula anterior, eu trouxe aqui alguns casos analisados pelo Tribunal de Contas, no que tange à admissão, que são interessantes da gente ver. Por exemplo, caso 1, é irregular a acumulação de cargos de professor com o de técnico de nível médio para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições não são de natureza eminentemente técnica ou científica. A expressão técnico em nome de cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere o artigo 37, inciso 16, a linha B da Constituição. O que a decisão mostra para a gente? Existe também uma outra discussão, sem solução ainda sedimentada, em relação ao conceito de cargo técnico-científico. Por que essa solução é necessária? Porque é vedado, a regra geral diz que é vedado o acúmulo de cargos remunerados no serviço público. Então, veja, não é possível acumular, a regra é essa, não é possível acumular cargos remunerados no serviço público, salvo as exceções previstas na própria Constituição, dentre elas, dois cargos de professor e um cargo de professor com o técnico-científico. Agora, definir o que é técnico-científico, que é o problema. A técnica que a gente usa para isso é, cargo técnico-científico é aquele que tem uma regulamentação própria. Por exemplo, advogado, engenheiro, médico, são cargos que têm regulamentação própria, e aí são cargos técnicos-científicos. O nome técnico na frente do cargo não significa necessariamente que é um cargo técnico-científico. É isso que decidiu o TCO aqui, nesse julgado que eu achei interessante trazer para a discussão. Um outro caso interessante é o seguinte, é nula a decisão que julga, sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao interessado, ilegal ato de admissão de servidor que já adquiriu estabilidade. Então, veja, os atos de admissão, eles são analisados pelo Tribunal de Contas, como a gente colocou aqui. Essa decisão do TCU, para ser mais sincero, essa decisão do TCU dispôs da seguinte maneira, não existe, não é possível, é nulo a decisão que julga a admissão, sem dar ao servidor já estável a oportunidade de contraditório e ampla defesa. A gente vai ver depois como é que isso é importante. Vamos agora chamar a segunda pergunta dos nossos alunos. O Tribunal de Contas submete ao prazo prescricional da Lei nº 9.784, barra 99, para exercer o controle sobre as aposentadorias? É, essa também é uma questão tormentosa. Até por demais. A gente vai ver, tratando de aposentadoria, a gente vai ver como é que isso se aplica. Já, já, a gente vai ver como é que isso se aplica. Mas, de antemão, eu digo o seguinte, a posição hoje, hoje, que se encontra em sede de TCU, em sede de Supremo Tribunal Federal, é que o Tribunal de Contas não se submete ao prazo prescricional do artigo 54 da Lei nº 9.784, de 99. Lá na Lei nº 9.784, de 99, no artigo 54, tem um prazo decadencial ali de cinco anos para que a administração possa exercer o seu direito contra o administrado. Então, o entendimento hoje, vigente, mas que a gente vai ver que está sob ameaça de ser modificado, é que esse prazo não se aplicaria ao Tribunal de Contas. Por uma simples razão, o ato do Tribunal de Contas, de aposentadoria, é hoje, considerado um ato complexo. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso. Então, por ser um ato complexo, ele só se aperfeiçoa após o registro pelo Tribunal de Contas. Enquanto não houver o registro, não há que se falar em prazo de cinco anos. Já que a gente está falando sobre aposentadoria, eu vou entrar nesse outro ponto agora, nesse outro ponto importante de aposentadoria. E aí eu vou fazer uma breve explicação sobre a aposentadoria e vamos entrar nesses assuntos importantíssimos para o mundo do direito. Bom, o que é aposentadoria? A aposentadoria do servidor está incluída entre um direito garantido ao servidor público que, após completar certas condições, passa a inatividade e passa a receber proventos de aposentadoria. Provento não se confunde com remuneração, que não se confunde com salário, que não se confunde com subsídio. Então, quando o servidor passa a inatividade, ele passa a receber proventos. A previdência pública, a previdência, o sistema de previdência brasileiro, ele está inserido em outro conjunto de sistema chamado Seguridade Social. A Seguridade Social é um tripé que envolve saúde, assistência e previdência. A previdência do servidor está alocado ali na parte relativa à previdência, dentro da Seguridade Social. A nível federal, existe uma autarquia que cuida da parte de aposentadoria, que é o INSS. Muito bem. Então, quando a Constituição, na data que a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988, a aposentadoria ali era um direito funcional do servidor. Então, ele recebia a aposentadoria, não contribuía para isso, ele recebia a aposentadoria, após a aposentação, ele recebia a aposentadoria, os proventos de aposentadoria, e não contribuía para isso, porque era considerado um direito funcional. A Emenda 3, de 1993, estabeleceu um sistema contributivo naquela ocasião para a União Federal. Então, para que o servidor pudesse se aposentar, ele deveria, naquela ocasião, contribuir para o sistema de previdência. Depois da Emenda 3, nós tivemos a primeira grande reforma da previdência, que foi a Emenda 20, de 1998. A Emenda 20 estabeleceu mudanças profundas no sistema de previdência, principalmente nos regimes próprios de previdência, que são os regimes dos servidores públicos. A gente falou no início da aula que o servidor público tem características especiais em relação ao trabalhador da iniciativa privada. O regime do trabalhador da iniciativa privada é o regime geral de previdência, capitaneado aí pelo INSS. Já o regime do servidor é o regime próprio, com regras próprias, com condições próprias. Então, há uma diferença considerável em relação a esses regimes, embora a Constituição atualmente queira aproximar as regras dos dois regimes. Mas ainda há diferenças. Por exemplo, quem entrou ainda antes da Emenda 41, que é a próxima que eu vou falar, ainda tem direito à integralidade dos proventos, da remuneração. Coisa que não existe em sede de regime geral, só no regime próprio. Então, a Emenda 20 estabeleceu essas mudanças profundas no regime de previdência. Depois da Emenda 20, nós tivemos a Emenda 41, que foi a segunda grande reforma da previdência. E a Emenda 41 teve a grande propriedade de acabar com a integralidade. Então, a partir do ingresso no serviço público, a partir de 2003, em 2004, por exemplo, quem entrou no serviço público em 2004, já não tem mais garantido a integralidade. Já segue uma regra de média aritmética prevista na União Federal pela Lei 10.887 de 2004. Essa mudança, principalmente na Emenda 20, operou, criou um sistema de previdência pública solidário e contributivo. Então, o que a gente enxerga hoje é o seguinte, o conceito de tempo de serviço mudou para tempo de remuneração. É necessário para que se pleiteie uma aposentadoria, tempo de contribuição, que a gente vai ver aqui. Além disso, o sistema também é solidário. Aqui não nos cabe, já é uma matéria mais para direito previdenciário, não nos cabe ter seu comentário sobre esse princípio da solidariedade. Mas, hoje em dia, o sistema de previdência pública, do servidor público, é solidário e contributivo. Eu preciso contribuir, eu contribuo, o meu ente empregador contribui e a gente tem a possibilidade da aposentadoria. Entrando nesse assunto que o aluno perguntou sobre a incidência ou não da 9784, da decadência do artigo 54, da 9784, em relação às aposentadorias, é necessário aqui a gente entender um assunto que é fundamental, que está na moda hoje, um assunto que está batendo as portas do STF. Inclusive, já ganhou também status de repercussão geral. Diz respeito à natureza do ato de aposentadoria. Qual seria a classificação do ato de aposentadoria? Ele é considerado um ato complexo? Ele é um ato composto? Ele é um ato simples? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Porque a definição da natureza do ato quanto à manifestação de vontade vai importar justamente na questão da decadência. Vejamos. Existe uma orientação hoje, firmada, no STF e no TCU, de considerar o ato de aposentadoria um ato complexo. O que seria um ato complexo? Ato complexo é aquele ato que depende de múltiplas manifestações de vontade, de órgãos distintos, para que ele se aperfeiçoe. Então, ele só é considerado aperfeiçoado a partir do momento em que há a última manifestação de vontade. São manifestações de vontade integradas em que o ato só se aperfeiçoa quando há a última manifestação de vontade. Seria mais ou menos assim. Ato 1 mais ato 2 igual a ato aperfeiçoado. Já o ato composto não é esse ato que dependa dessas... também é múltipla manifestações de vontade. Mas o ato composto, ele é caracterizado por uma ratificação, uma confirmação. É um ato principal que precisa de um ato de confirmação. Então, vamos entender como é que funciona a aposentadoria, né? O servidor, ele reúne as condições para se aposentar voluntariamente, né? Idade, tempo de serviço, tempo no cargo. Ele reúne as condições para se aposentar voluntariamente e requer a aposentadoria. O seu órgão de lotação concede a aposentadoria e o servidor já sai aposentado. Já surte efeitos desde o momento em que há a publicação da concessão de aposentadoria. Esse ato de aposentadoria é submetido ao controle do Tribunal de Contas, que faz a avaliação da legalidade desse ato. A partir desse momento, o que acontece? O servidor sai aposentado, passa a inatividade, passa a receber proventos de aposentadoria, mas há ainda uma pendência. O ato ainda não está perfeito, ainda há uma pendência. Então, a partir da hora em que a concessão da aposentadoria é realizada, o Tribunal de Contas vai avaliar a legalidade dessa concessão e ele pode entender pela ilegalidade ou pode entender pela legalidade. Se ele entende que o ato não foi legal, ele rejeita o registro, ele nega o registro. Ele não vai mandar caçar a aposentadoria, ele não vai mandar alterar a aposentadoria, ele não tem força para isso. O que ele vai fazer é negar o registro. Quando se nega o registro, o que acontece? A aposentadoria do servidor já passa de boa-fé para má-fé, porque o servidor já sabe que teve o ato negado. Então, ele passa a receber a aposentadoria com uma negativa do Tribunal de Contas. Além disso, além de desmistificar a boa-fé, o não registro pelo Tribunal de Contas leva a responsabilidade da própria administração pública. Então, o Tribunal avalia a legalidade e a legitimidade daquela concessão. Nesse sentido, essa ideia de ato complexo, desde o ministro Nelson Gria, que prevalece essa orientação, ela hoje está começando a cair por terra. A própria Procuradoria Geral da República, o Ministério Público Federal, tem uma orientação que muda a sua visão quanto ao ato de aposentadoria. Hoje em dia, o ato de aposentadoria, pelo Ministério Público Federal, e já há correntes dentro do STF adotando esse tipo de posicionamento, considera o ato de aposentação não mais um ato complexo, mas sim um ato composto. Um ato composto com efeitos atípicos, preliminares ou prodômicos. Vamos lá. Veja, o servidor requereu a aposentadoria no seu órgão de origem, de lotação e foi concedido. Ele sai aposentado, mas existe uma condição resolutiva, que é o registro. Se o Tribunal de Contas registrar, o ato está aperfeiçoado. Se não, ocorrem aquelas situações de má-fé, de solidariedade, na apuração de lesão ou erário, ocorre isso tudo. Então, veja, o ato administrativo, quanto aos efeitos, ele pode ser típico, é o que se produz, é o que se requer do ato, ou atípico, são consequências que não foram previstas para o ato. Esse efeito atípico, ele pode ser reflexo ou preliminar, também chamado de prodômico, efeito atípico reflexo ou efeito atípico prodômico. O que é o efeito atípico prodômico? É aquele em que, embora o ato surta seus efeitos, ele ainda está pendente de um registro, de uma condição resolutiva. É exatamente isso que acontece com o ato de aposentadoria. No ato de aposentadoria, o servidor fica condicionado a uma situação de registro ou não registro pelo Tribunal de Contas. Então, eu tenho, eu tenho, por mim, a mesma orientação que a PGR. Eu entendo que o ato de aposentadoria também é um ato composto e não um ato complexo. Um ato composto com efeitos atípicos, preliminares ou prodômicos. Qual é a consequência lógica disso? A consequência disso é a seguinte. Se eu entendo que o ato é complexo, o prazo dos cinco anos da 9784 só começa a surtir efeito a partir do registro. Agora, se eu entendo que o ato é composto, o prazo de cinco anos da 9784 passa a ter efeitos a partir da concessão da aposentadoria. Isso submeteria o Tribunal de Contas à decadência da 9784. Entender que é complexo e entender que é composto é fundamental para a aplicabilidade ou não da 9784 do prazo decadencial. A PGR entende que o ato é composto. Já dentro do Supremo, já há tendências a considerar o ato composto. Mas ainda, ainda está vigente a orientação de considerar o ato complexo. E aí não caberia a incidência da 9784 da decadência do artigo 54. Ok? Muito bem. Vamos chamar agora a nossa última pergunta da aula de hoje. A análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadorias estão isentas do contraditório? É uma outra questão bem interessante, inclusive sumulada. A súmula vinculante número 3, ela deixou claro que os atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão estão sujeitos, não estariam sujeitos ao contraditório. Todos os atos do Tribunal de Contas estão sujeitos ao contraditório, com exceção dos atos de análise de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Isso gerou uma discussão enorme no seio acadêmico. Bom, por que os atos iniciais de concessão de aposentadoria, reforma e pensão não estariam abrigados pela súmula vinculante número 3? Não estariam sujeitos ao contraditório e à ampla defesa? E aí o Supremo construiu uma tese, o Supremo entendeu depois que isso foi bastante discutido, o Supremo entendeu que as concessões iniciais de aposentadoria e pensão não estão sujeitas ao contraditório até 5 anos após a concessão da aposentadoria. Então veja, se eu peço hoje a minha aposentadoria no meu órgão de origem e ela é concedida, durante 5 anos, 5 anos, se o Tribunal de Contas analisar, não há necessidade de oportunizar o contraditório e à ampla defesa. Mas se a análise do TC for após os 5 anos, então o contraditório e à ampla defesa se impõe. Inclusive, na falta do contraditório e à ampla defesa, eu considero a nulidade do ato expedido pelo Tribunal de Contas. Recapitulando, de acordo com a súmula vinculante número 3, todos os atos estão submetidos à contraditória e à ampla defesa, salvo as concessões iniciais de aposentadoria, reformas e pensão. No entanto, se após 5 anos da data da publicação da aposentadoria, reforma ou pensão, o Tribunal de Contas não se manifestar, aí é necessário a garantia da ampla defesa do contraditório na forma do artigo 5º, 55 da Constituição. Ok? Muito bem. Para a gente concluir o raciocínio, eu trouxe também aqui, a exemplo do que eu já fiz em outras aulas, eu trouxe aqui alguns casos analisados pelo Tribunal de Contas que são importantes para a gente poder entender a orientação jurisprudencial, a orientação jurídica do Tribunal de Contas. Antes, porém, só para vocês anotarem, terem anotado isso, essa questão da natureza do ato de aposentação, se é complexo ou composto, está no Recurso Extraordinário 636553, que ganhou repercussão geral, 636553. Ainda está sendo debatido e em breve teremos novidades quanto a isso. Vamos lá. O caso é o seguinte, súmula vinculante número 33 é outra súmula vinculante. É importante que a gente entenda a importância dessas súmulas vinculantes trazidas pela Emenda 45 no ordenamento pátrio. Essas súmulas vinculantes, elas estabelecem, como orientações gerais de efeito vinculante, assuntos já há muito debatidos no âmbito do Supremo. Então, o Supremo necessita para a edição de uma súmula vinculante, na forma da Lei nº 11.417, necessita que o assunto seja amplamente debatido. Aí sim, se forma uma jurisprudência, se consolida uma jurisprudência e ela vincula a atuação de toda a administração pública e do próprio judiciário. A súmula vinculante número 33, ela diz o seguinte, Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Senhores, é importante a gente entender o seguinte, existem quatro formas de aposentadoria. Voluntária, aposentadoria compulsória aos 70 anos, pura invalidez e a especial. A aposentadoria especial, ela abrange, lá no artigo 40, parágrafo 4º, ela abrange situações de deficientes portadores, pessoas com deficiências físicas, ela abrange a questão das atividades de risco e das atividades sujeitas a condições de insalubridade, condições perigosas. Muito bem, a súmula vinculante número 33, ela diz o seguinte, que essas aposentadorias especiais previstas no parágrafo 4º, não foram regulamentadas por lei complementar. A lei complementar não existe que trata desse tipo de regra especial de aposentadoria, provavelmente com diminuição de prazos. Então, até que sobrevenha a lei complementar, disse o Supremo, depois de muitos mandados de injunção, disse o Supremo que, enquanto não editada a lei complementar do parágrafo 4º do artigo 40, se aplica a regra do regime geral previsto na lei 8.213, de 91. Então, essa consolidação, essa regra da súmula vinculante acabou com a enxurrada de mandados de injunção que nós tivemos aí há pouco tempo em relação à aplicabilidade ou não das regras do regime geral sobre as aposentadorias especiais ainda não regulamentadas pelo legislativo, por lei complementar. Muito bem. Um outro caso importante que eu trouxe aqui para a gente analisar é o seguinte. No preenchimento do requisito, tempo mínimo na carreira para fins de aposentadoria, somente pode ser considerado o tempo de serviço prestado nos cargos da mesma atribuição, ainda que em classes distintas. É irregular a soma de tempo de serviço prestado em carreiras constituídas pelos cargos de técnico judiciário e analista judiciário para atingir esse limite mínimo. Existe um limite mínimo de tempo na carreira para que seja possível a aposentadoria. Então, por exemplo, a Constituição diz que são cinco anos no mínimo na carreira, mas tem que ser naquele cargo. Não posso ter três no cargo de técnico e dois no cargo de analista. Tem que ser os cinco anos em um cargo apenas para dar direito à aposentadoria voluntária. Bom, na aula de hoje, então, a gente tratou da questão das admissões no serviço público, nós tratamos da questão das aposentadorias e a visão que o Tribunal de Contas tem em relação a isso, deixando um realce aqui para a questão da natureza do ato de aposentação, se ele é composto ou se ele é complexo. Deixamos aqui registrado a nossa opinião e deixamos registrado qual é a tendência daqui para frente de ser considerado. Agradeço a atenção e muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Agradeço a atenção e até a próxima.